Ah, é, bora, gente. É MD1, vamo que vamo. Pronto, então. Todo mundo aqui? Vamos lá, meu amigo. Bora, 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 bora. Cara, ó, mercado. Peguei banheiro, tem um mercado. Passou o portal. Não é não. Tá bom. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vamos lá. Pode ter passado o Prostom, Christian, e o Murphy? Não. É o Phoenix. Vou voltar, vou dar um filtro pra gente. Calma. Olha o mercado costas, mercado costas. Essa é só. Ai! Tinha um mercado de stryke assim, carai. Tem uma stryke na live ali. Vários, vários, meio Banheiro Aladim, Aladim Vários, vários, meio Cara, o Cypher tá com câmera recuada aqui O Cypher, o Cypher Vamos lá, o primeiro daqui, eu vou morrer Mais dois, mais dois Um tomou 105, o outro tomou 0 Ema, aquilo de graça Janela, janela de álcool Ah, tá de frente Tomou 230, 90 e 10 Valoriza, valoriza Nossa, 6 sem 6 Porra, nem pra me falar aqui do outro lado Tomou bomba, tomou bomba Peguei outro bomba Tá bom, bora, bora, bora Matou, matei, matei, matei Short, tudo short Long, 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 costas Long, long, esparta Ai, velho Mais um golpe do homem aqui Peguei avançando o C Mais um lá dentro, tem tal trabalho pra eles A direita, a direita, a mão na cara Deputando, deputando, deputando Linda, né? Vamos, porra Peguei, fogo Short, short, short Matei Mais um lá dentro Direita, direita, direita Mais um, mais um, mais um Esquerda, direita Ele tá pra esquerda Peguei Peguei Mais um, mais um, mais um, mais um, ok Trolei, velho Joga na cordinha, joga na cordinha Um, um de cada lado, um de cada lado Esquerda, direita I just wanna be happy Vamo, porra Linda, Leozinho, jogou demais Linda, guys, ó Foca, foca, foca O cara não vai avançar nele Eu vou botar, eu vou botar Peraí, peraí, Léo Eu vou ter que com você É, joga na calma Joga na calma Na moral, você morreu Não foi meio Foi A ou C? Rato, rato Não dá cara Ele perdeu tempo Ele perdeu tempo O FRZ pode querer ultar também pra ganhar a inf Ah, rushou, rushou, rushou Calma, assim Tava sozinho Calma, calma Calma Calma, relax Abre de walk Leo Olha os maroto Olha os maroto Olha a direita da pedra Olha a direita da pedra Vem com a gente Vem com a gente Abandona, abandona Você vai ter que paredar aí Eu vou flechar esse cara Leo É seu, Leo Vou smocar o céu Não, você precisa, né? Aham Smokei, smokei o céu Flechei Vai, vai, velho Céu, céu Plant, plant, plant Plant, plant Vem com o meu base já Peguei um aqui Tem, tem 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 mais um CT Tem mais um CT Tem mais um CT Morto, morto Tomou 39 Nossa, ele se entregou Caralho 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 Puta que pariu Caralho Puta que pariu Nice, Leox Você é um Deus, Leox Você é um Deus, Leox Puta que pariu Pode ser quem for, velho Caralho Não tem essa porra não, velho Vai se fuder, velho Caralho Vai se fuder, velho Querido Vamos Nice, velho Vamos, porra Caralho Caralho Mano, vou ser sincero Estou tremendo Depois dessa vitória Vai se fuder, velho Não tem muito o que fazer, mano De novo, brigação tá na mão dos caras Bora, live Vai começar, vou focar aqui 100% Esse é o quarto jogo É oitava de final Nós eliminamos a Terrornet Antes deles Nós vamos agora pra jogar contra a Fusion Fraggers Jogo muito difícil Torçam pela gente Mesmo que a gente tome um 3x0 Tamo junto Tô lá Cuidado você tá solo, tá Calma, calma Passei portal, fui eu Tá, tá, acabei mais um Você viu que tinha mais um Tinho, sova, sova Sim, sim, sova Já o Latvator Leo, troca de arma com ele Ah, solta, solta, penix, solta Peguei Tô na boca do meio Sem cell na nuca Quero então Voltar, voltar Ganhei info, calma. Rodoro, dois. Agora eu pedi gol, agora eu pedi gol. Alguém alugou essa alugia. Tô dentro do B. Base, base, base o homem. Batei pro homem. Batei pro homem. Bomb, bomb, bomb! Nice! Parada, parada. Parada, parada. Tá, eu tô aluginho, eu tô aluginho. Ai, aluginho! Matou! Esquerda! Ai, ai, chips! Filho de uma polícia! Gente, olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Vai pro fundo, 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 FCK! Ficca! Ficca! Agora calma, agora calma. Agora calma, agora calma. Ficca! Ficca! Boa! Tá, não deu pra mim o base. Ficca, não tem, né? Ficca! Muita round! Controlado, velho! Boa! Ficca! 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 Boa! Boa! Mais um! Boa, boa! Ficca! Mas um! Mais um, Léo! Eu vou da cara antes. Mais um meio, mais um meio É o que plantou com 70 de vida Boa anãozinho, vamo Calma, calma, calma Toma 70, toma 70, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo Ele comeu, ele comeu Boa 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 Ai, velho Jogou um monte de xin, valeu, velho Olha aí, girei, girei Calma, segura, segura, rapaz Tisha, tenta passar pro bombe, velho Tenta passar pro bombe Ruka, ruka 2x3 Ele é alto, valeu, valeu Nice try, valeu, velho Perdemos Ai, manos É, velho Infelizmente não deu Ai, que merda, velho Tá bom, acho que vale a experiência Nós não somos times, a gente nem joga junto A gente jogou ontem, aí ganhou E hoje quase ganhamos o The Bottom Fraggers Cara, eu acho que foi uma experiência Muito foda, eu gostei bastante Foi uma experiência muito legal Vamos lá, vamos lá, vamos lá